Sapato furado Mamãe de chinelo, brincar de João e Maria Meu catecismo dobrado, esconde, esconde no mato Tanta troca, tanto amor, meu peão, minha fieira Mil revolver a cartucheira, as brigas com a turma inteira Com pedra e a tiradeira Cadê você, seu moleque mal falado Companheiro de pecado, nossa rua te perdeu Vem cá você, seu menino tão safado Quebra, quebra esse guardado Pula cerca do passado Nossa fila de entender Sapato furado, meu cofrinho de trocado Nossas brincadeiras, aquele cão danado Mamãe de chinelo, brincar de João e Maria Meu catecismo dobrado, esconde, esconde no mato Tanta troca, tanto amor, meu peão, minha fieira Mil revolver a cartucheira, as brigas com a turma inteira Com pedra e a tiradeira Cadê você, seu moleque mal falado Companheiro de pecado, nossa rua te perdeu Vem cá você, seu menino tão safado Vem cá você, seu menino tão safado Pula cerca do passado Nossa fila te entendeu Cadê você, seu moleque mal falado Companheiro de pecado, nossa rua te perdeu Vem cá você, seu menino tão safado Quebra, quebra esse guardado Pula cerca do passado Nossa fila te entendeu Pula cerca do passado Nossa fila te entendeu Pula cerca do passado Nossa fila te entendeu Sapato furado Não tem nada Cantor saiba Moral Justiça Pula cerca do passado Tirada Paco Temiça Des Burger Vou Essas Competition Con Col